Eu sou a Poliana Ferrari, eu sou jornalista, pesquisadora em mídias digitais há mais de 20 anos, dou aula aqui na PUC. Minha última pesquisa é sobre desinformação, fake news, é um pós-doutorado, eu estou desde 2016 pesquisando esse tema. E neste momento, super inspirada, estou levando isso para as escolas, ensino fundamental e médio, que a gente tem que aprender a checar informação, não compartilhar e checar, é quase um slogan da minha pesquisa atual. E meu último livro é o Como Sair das Bolhas, que é o resultado dessa pesquisa, ele tem um adolescente na capa, que é exatamente para trabalhar com adolescentes e jovens, porque muita gente achou que passou a eleição, como teve no Trump, teve aqui, passa a eleição, a fake news desaparece, ela é um fenômeno político. Não, ela é um fenômeno social, eu digo que é um câncer social, a desinformação. Ela está presente cada vez mais, cada vez mais essa máquina de produzir desinformação e confusão, usa os algoritmos da rede e a gente vai caindo sem pensar. Então o último livro é sobre isso e é um trabalho aí que eu acho meio sem fim. Pega uma figura pública, que está na rede, é o importante isso, é sempre figuras que estão presentes na rede, ou um assunto que está presente na rede. E aí você junta isso, dá uma grande repercussão. A gente teve o caso da Pabllo Vittar com a Globo, com a Xuxa, a Lei Rouanet, mais kit gay, que foi bombástico. E as pessoas, então você mistura assuntos, vai compartilhar quem não gosta da Globo, vai compartilhar quem gosta da Pabllo Vittar, vai compartilhar quem não gosta da Xuxa, quem gosta da Xuxa. Então tem uma estratégia muito boa de construir essas narrativas para o mal, mas uma estratégia boa de misturar assuntos, né? Febre amarela, gripe. Você vê, a gente teve uma baixa, as famílias, os pais pararam de levar os filhos, muita gente de levar para vacinar, né? Umas epidemias que já estavam resolvidas, né? Erradicadas, por causa de fake news, porque as pessoas, esse compartilhamento de, ah, vacina faz mal, vacina não pode, não leve seu filho. Aí você vai me perguntar assim, poxa vida, quem faria um negócio tão horrível desse, né? Falar mal de vacina. Alguém tem um interesse, não sabemos quem, né? Mas eu sempre falo, na questão da desinformação, não tem almoço grátis. Alguém está ganhando com isso. É, é pago, assim, as pessoas são pagas para produzir, né? Você tem jornalista, você tem computação, você tem arquiteto de informação, você tem hacker. As leis ainda estão muito engatinhando, né? Então, assim, na França está batalhando por uma lei da informação, a Argentina com o Macri também. Aqui no Brasil, durante a eleição, o TSE estava capitaneando isso, né? E agora está meio parado, porque acha que passou a eleição, parou? Não, a máquina continua, né? Vai ser a briga de um refrigerante contra outro, de uma marca, de um cantor contra outro. Brumadinho, a gente teve fake news. Então, se a gente pensar, no meio daquela tragédia ambiental, né? Você ter fake news discutindo se o soldado é israelense, se o nosso bombeiro é bom. Então, assim, alguém está ganhando com simular essa desordem. Muito triste. A gente está num momento, quando eu falo, assim, uma dessas batalhas que eu falo é não compartilhe nada, saia do Facebook. Não saia no sentido, ah, não vamos mais ter celular, não vamos usar redes sociais. Isso é impossível, né? Mas, assim, use com parcimônia, entendeu? Por que você está compartilhando ou dizendo, dando parabéns no fórum, dizendo que tem que ter mais armas, sim, no meio de uma tragédia? Essa ideia dessa polarização, que todo mundo tem que dar palpite sobre tudo, não tem feito bem, né? A gente tem que reduzir horas de uso olhando o celular. Não está dando certo, né? É uma coisa que não deu certo. Vale retomar, por exemplo, essa semana a WWW, né? O World Wide Web, fez 30 anos, né? E o Tim Berners-Lee, que é o criador da internet que a gente conhece, deu várias entrevistas, né? Deu para a F, para a Reuters e tal, e ele está muito preocupado. Uma das frases dele é isso, eu estou muito preocupado com a indecência na rede. E aí ele fala de Deep Web, desse mercado, né? Desses fóruns que incitam, né? Incita você a fazer massacres, incita questões contra feministas, homofobia, e contra a desinformação. E ele fala, precisa ter uma ação global de governos, leis, iniciativa privada, escola, universidade, para conscientizar de um lado as pessoas, né? Que assim, você não pode trabalhar produzindo uma desinformação. Você não pode contratar gente para pôr uma máquina de plantar mentira, seja para que intuito for, né? Para você derrubar uma marca, ganhar uma eleição, não pode, né? E a questão de regulamentação, porque a gente não tem mundialmente leis que discutam direito isso, né? Tem, você vai atrás depois que aconteceu o dano, aí a justiça vai atrás, tira do ar, mas já espalhou, né? É como se pegar um travesseiro de pluma, soprar, o estrago já está feito, né? Então, assim, eu acho que é um momento muito sério, é um momento bom também, de reflexão, entendeu? Assim, não tem cabimento. Você ter um filho de três anos, ele ter celular, ele ter perfil no Instagram, ele ter, entendeu? Não tem, assim, o celular não é a babá do seu filho, para você deixar ele com o celular, é um perigo. Então, assim, temos que conversar sobre isso. E o criador, eu achei interessante que ele fale, eu estou assustadíssimo, deu errado o que eu previa. A rede descentralizada, feito por pesquisadores, gestores, todo mundo tendo voz, né? Manipulado por grandes marcas, né? A gente tem Google, Amazon, né? Facebook, que tem WhatsApp, Instagram, a gente tem Netflix, todos os de streaming, que detém um pouco esses algoritmos e a gente vai entrando como uma nada, a gente vai compartilhando, curtindo, né? Então, assim, um massacre que acabou de acontecer na Nova Zelândia, né? Assim, não dá para ter um massacre ao vivo. O Facebook tem que tirar imediatamente do ar esse vídeo. As pessoas não precisam esperar a polícia da Nova Zelândia pedir para não compartilhar. Não dê munição para terrorista, não compartilhe. Então, acho que, assim, a questão de fake news e desinformação, que só veio, só cresce, né? É para a gente também repensar o que a gente está fazendo com o humano, né? Com a gente, com o vizinho. Olha, você tem todos os níveis, né? Você tem na saúde, você tem na política, você tem na educação, você tem os deepfakes agora, que são os vídeos falsos, né? Não sei se vocês lembram quando teve com a Michelle Obama, eles recriaram a Michelle Obama, o rosto com biometria, o rosto da Michelle Obama, o corpo de uma atriz pornô americana, e fizeram vídeos perfeitos e as pessoas compartilhavam que a ex-primeira-dama tinha virado atriz pornô. Com Dória também. Então, assim, o que é isso? A realidade virtual, a inteligência artificial, está avançando rapidamente. Ah, é bom para crimes, para polícia, para investigar, é ótimo. Mas, ao mesmo tempo, você tem esse submundo que rouba ou se apropia ou cria um outro software parecido, fazendo esse tipo de coisa. Então, a gente vai ver. A gente já está vendo podcast, áudio falso, vídeo, entendeu? Então, assim, destrói a reputação, destrói o casamento, destrói a vida da pessoa, né? Eu sempre lembro do caso da Fabiane de Jesus, não sei se vocês lembram, que foi linchada no Guarujá, eu falo isso no livro, por fake news, né? Entraram na casa dela, foi arrastada, linchada, que ela fazia bruxaria, magia negra com criança, não era ela, era um retrato falado de uma outra pessoa que não pegaram e ela morreu, né? E ela era uma mãe de família. Então, assim, fake news mata, desinformação, né? Destrói eleições, estraga marcas. Então, a gente tem que ter um cuidado absurdo. Quem compartilha tem que ser criminalizado, não tem nenhuma coisa sobre isso. As pessoas falam, ah, eu não sabia. Não compartilhe, sem dúvida, não compartilhe. É o melhor antigo, acho que a gente está falando demais, né? Acho que a gente tem que querer, e o brasileiro tem isso, ele tem que dar opinião sobre tudo, né? Circula uma coisa no meio do carnaval, ele tem que dar palpite. Circula uma informação, seja teste de animais, ele tem que dar palpite, né? Aconteceu Brumadinho, ele já está compartilhando lama, ele não checou se aquela foto é de Brumadinho, se não é, se era de Mariana, se era de outro lugar. Então, assim, pra quê? Eu sempre lembro quando teve o incêndio do prédio no centro, aqui no Largo Paissandu, não sei se vocês lembram, aquela coisa ridícula, que estou seguro na minha varanda, que as pessoas ficaram compartilhando, né? Que era um algoritmo fake pra plantar, pra desmobilizar aquelas pessoas que moravam naquele prédio. Então, assim, gente compartilhando... Em Curitiba, estou seguro. Se você está em Curitiba, claro que você está seguro. O que você tem que opinar, entendeu? Você nunca entrou num prédio ocupado, você não sabe quem estava morando ali, você não estava lá, se você ainda fosse o vizinho do prédio. Então, assim, esses 10 minutos que o Andrew Orwell falava, né? Todo mundo vai querer ter 10 minutos de fama? Menos, né? Menos. Eu acho que é aquela coisa do menos. Fase do menos. Tem uma pesquisa da revista Science, que fez uma pesquisa sobre fake news, sobre desinformação. E, assim, uma coisa que eu falo no livro, que era uma pesquisa minha, e daí somou com essa pesquisa da Science, é que as pessoas compartilham muito fake news, desinformação, curtem, compartilham, coisas que elas acreditam, né? É bem a pós-verdade. Essa era da pós-verdade é um horror. O que significa isso? Quando desejo, passa o fato, né? Então, assim, a gente compartilha o que deseja. Seja a imagem fake, né? Sempre está todo mundo no Instagram, partiu o aeroporto internacional, né? Ninguém está indo para Osasco. As pessoas recriam as pequenas mentirinhas, recriam a viagem que fez 5 anos atrás, e postam como se fosse hoje, porque elas estão em casa e elas queriam estar no Caribe. E tudo isso vai juntando. São os pais que não dão atenção, não ouvem os filhos, né? O filho fica na rede, fica sozinho, as pessoas não almoçam mais juntas, as pessoas ficam cada um num dispositivo, vendo o seu streaming. E aí você vai juntando isso, né? É horas e horas de videogame. Não é o videogame que é culpado pela violência, mas é aquele jovem desestruturado. Como que ele estava para chegar nesse ponto? É a pressão para o desempenho. A gente nunca se teve tanto suicídio mundialmente entre jovens. Essa angústia, as redes causam uma angústia, eles são sempre infelizes porque a vida do outro é maravilhosa. Eu falo isso no livro, no Bolhas. Quando essas vidas são fakes, porque é tudo criado, a maior parte do Instagram é tudo recriado, não é uma vida real. Então, assim, é um conjunto. A responsabilidade é de todos. Acho que educador, governos. A gente precisa ter governos mais humanitários, no sentido do humano mesmo. Precisa ter mais praça, precisa ter mais, entendeu? Parquinho, areia. As crianças têm que estar brincando no baldinho, estão perdendo a habilidade de escrever, letra cursiva. Então, assim, a gente entregou. A tecnologia não é para isso, né? Ela não é a gestora da nossa vida. Então, assim, acho que é um monte de políticas erradas, né? Então, assim, vai somando essa insatisfação, a questão do armamento, a extrema-direita, em todos os lugares do mundo, as brigas religiosas. E aí a mídia entra no meio. A mídia é um... E não é mais a mídia pensando jornalismo, a mídia de massa, rádio, TV. Você como mídia, todo mundo é mídia, né? E aí todo mundo compartilha o que acredita. E no meio disso é um terreno propício para a desinformação. Se você tem um problema, se você é um psicopata e passa 24 horas, né, num jogo de matança, e sua vida é um fórum que fortalece o crime, você vai desconectar do real. Você vai... Então, assim, o único lastro que a gente tem é o real. A gente tem que dormir, a gente tem que comer, a gente envelhece, a gente tem que voltar para essas coisas, né? Não dá para você... As pessoas andam na rua, não olham mais para ninguém, elas estão na sua própria... É a Matrix mesmo, né? Está todo mundo no seu fone, na sua vida, no seu Spotify. Eu não quero que as pessoas saiam do Spotify, mas ela tem que olhar para o outro no ônibus, quem é aquela pessoa. E aí a gente vai perdendo esse lastro, as pessoas vão ficando embrutecidas, né? Porque daí na rede eles são valentões, falam o que querem, a gente vai perdendo a ética. E aí viram a Torre de Babel. E aí nesse cenário, esses escritórios e essa desinformação vai ter mais vitória do que a Ed.